Oi, terceiro ano, tudo bem? Bora lá então corrigir a última lista dessa série sobre movimento, uniforme e uniformemente variado, lista 10. São 4 exercícios apenas, bem rapidinho, então bora lá resolvê-las. Então vamos lá, nós temos aqui o número 1, nós temos um gráfico de aceleração em função do tempo. Está aqui, aceleração em função do tempo. E como é um movimento uniformemente variado, a aceleração é uniforme. A aceleração é uniforme, não a velocidade. A velocidade vai aumentando nesse caso aqui, porque a gente tem uma aceleração positiva de 8. E a aceleração é constante, ela mantém sempre esse valor aqui. Agora a velocidade, se eu fizer um gráfico de velocidade, a velocidade vai subindo. Bom, quando a gente tem um gráfico de aceleração pelo tempo, quando a gente calcula aqui a área embaixo da linha do gráfico, a gente tem aqui nesse caso um retângulo, a gente vai encontrar aqui a variação da velocidade. Quanto foi a variação da velocidade? Então essa área, ela indica a variação da velocidade. A gente vai multiplicar, como é um retângulo, a gente vai multiplicar aqui a base vezes a altura, que é simplesmente multiplicar a aceleração pelo tempo, e a gente vai ter a variação da velocidade. Lembrando disso aqui, velocidade é igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Se eu passar essa velocidade inicial para lá, a gente vai ter velocidade menos velocidade inicial. E o que é isso? É a variação da velocidade. E o lado de cá fica o quê? A aceleração vezes o tempo. Repare que aqui no retângulo do gráfico, nós temos aqui o tempo, esse t aqui é o tempo, é a base, é a base do retângulo. E o que é a aceleração? A aceleração está aqui, está aqui, é a altura, é a altura do retângulo. Então fazendo a multiplicação dos dois, olha lá, base vezes a altura, aqui ó, base vezes a altura, nós temos o valor do retângulo. Então, isso explica por que calcular a área abaixo da linha do gráfico, ok? Deixa eu só apagar toda essa parte aqui, e a gente vai fazer então o que interessa aqui o exercício. Apagar mais um pouco aqui. Aí, vamos lá. O exercício diz assim. Determine a variação de velocidade do móvel nos primeiros 5 segundos. Os 5 segundos está aqui, a aceleração constante é 8. Então, para calcular essa variação de velocidade, a gente tem que calcular a área. Então, ΔV vai me dar a área, e é só fazer base vezes a altura. Vamos colocar, como a gente coloca aqui, a altura com H. Então, nós temos a variação da velocidade, será, a base vale de 0 a 5, de 0 a 5 tem 5, e a altura de 0 a 8 tem 8. Então, a variação de velocidade sofrida pelo móvel em 5 segundos é de 40 metros por segundo. Velocidade, então, metros por segundo. Beleza? Essa aqui, então, é a resposta da primeira 40. Vamos para o seguinte. Número 2. A aceleração de um corpo é dada pelo gráfico. Está aqui o gráfico. Nós temos aqui, dá para observar que nós temos uma aceleração de 7 e tempo de 5 segundos. Aceleração constante, movimento uniformemente variado. Calcule a variação da velocidade do corpo nos primeiros 5 segundos. Então, mesma coisa do exercício anterior. A área vai me dar a variação da velocidade. E para calcular essa área, basta multiplicar base vezes altura. Então, eu tenho variação da velocidade é igual. Quem é a base aqui? A base vai de 0 a 5, então vale 5. E a altura vai de 0 até 7, então temos 7. A variação de velocidade, nesse caso, foi de 35 metros por segundo. Repara o seguinte, que ele não me diz quanto é a velocidade inicial, nem quanto é a velocidade final. Supondo, por exemplo, se ele sai com uma velocidade inicial de 0, se ele sai com uma velocidade inicial de 0, a velocidade final, nesse caso, será de 35. Certo? Se ele sair com uma velocidade inicial, sei lá, vamos colocar aqui 30. Se ele sai com uma velocidade inicial de 30, ele vai variar 35, então a velocidade final será de 65. E assim por diante. A ideia não me dá esses valores de inicial e final, eu só consigo calcular, nesse caso, a variação da velocidade. Quanto ela variou. Beleza? Ok? Vamos para o próximo. Exercício 3. Um ponto material tem velocidade inicial de 40 metros por segundo. Vou assinalar aqui. Essa é a velocidade inicial. Vou colocar aqui do lado. Velocidade inicial, 40 metros por segundo. E a aceleração é dada pelo gráfico. Está aqui, vamos dar uma olhadinha no gráfico. Tem uma aceleração, essa linha é vermelha aqui, a aceleração. E ela vale menos 5. E é constante. Então, a aceleração é constante e vale menos 5 metros por segundo ao quadrado. E nós temos um tempo até 8 segundos aqui. Vamos dar uma olhadinha ali no que diz. Acha a velocidade do ponto material no instante 8. Tem que achar quanto é a velocidade no instante 8. Bom, o que dá para fazer aqui é o seguinte. Vamos calcular a área aqui. A gente vai achar o Δv. Sabendo o Δv e sabendo a velocidade inicial, a gente acha a velocidade final no tempo 8. Beleza? Então, vamos lá. Calculando a área primeiro. A área é Δv, que é base vezes altura. Δv é igual. Repare que a base agora está aqui. E ela vai de 0 a 8. É esse tamanho aqui. É a mesma coisa que está aqui. De 0 a 8, então nós temos 8 de base. E agora a altura é isso aqui. De menos 5 até 0. De menos 5 até 0 tem menos 5. É negativo. Então, nós temos menos 5. Ou seja, a variação da velocidade nesse caso foi de menos 40 metros por segundo. Negativo. Olha só. Está abaixo da linha do zero ali no gráfico. Teve uma variação negativa. Beleza? Agora, o que acontece? Vamos pegar aqui. A gente sabe que a variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. A variação, nós calculamos, deu menos 40. A velocidade final é o que a gente vai encontrar. E a velocidade inicial, o exercício diz que é 40. Então, fazendo aqui o cálculo. Vamos passar para lá o menos 40. A gente vai ter velocidade é igual a menos 40 mais 40. Então, a velocidade final será de 0 metros por segundo. Ou seja, depois de 8 segundos, ele vai estar com velocidade de 0. Isso não quer dizer que ele para e fica parado. Quer dizer que ele chega a 0 e a velocidade pode mudar a orientação da trajetória. Vocês lembram daqueles gráficos assim. Vou colocar aqui. Posso dizer que é uma velocidade, ele começa positiva com 40, vem caindo. Quando chega aqui, nós temos 8 segundos. Mas ele continua indo agora para o negativo. Aqui a gente tem velocidade e aqui a gente tem o tempo. Certo? Então, ele começa aqui com 40 e ele vem descendo. Depois de 8 segundos, a velocidade é 0. Depois ele passa para a velocidade negativa. Beleza? Então, esse é o momento em que o móvel muda de sentido. É como eu jogar uma pedra para o alto. Jogo para o alto, ela sobe, depois ela para e ela muda de sentido. Então, primeiro eu tenho uma velocidade positiva, depois eu tenho uma velocidade negativa quando ela desce. Beleza? Ok? Vamos para o próximo. Vamos lá. Exercício 4 diz assim. O gráfico da aceleração de um móvel em movimento retilíneo é dado pela figura. Nós temos aqui um gráfico que mostra uma aceleração inicial. Começa com 4 durante 5 segundos. Depois a aceleração passa a ser negativa de 3. De 5 até 20 segundos. Durante 15 segundos passa a ser de menos 3 essa aceleração. Bom, aí a letra A diz assim. Antes da letra A aqui. Sabendo que a sua velocidade inicial é 0. Então, vamos anotar aqui. Velocidade inicial é 0. Ele sai do repouso. Velocidade inicial é 0. Letra A. Calcule a aceleração média do intervalo de 0 a 20. Então, durante todo o intervalo do gráfico. A gente sabe que a aceleração média se calcula assim. A aceleração média é ΔV sobre ΔT. Já estamos cansados de saber isso. Bom, o que eu tenho? Eu tenho a variação do tempo. O tempo eu já sei que é de 0 a 20. Então, é 20 segundos. Mas, e a variação da velocidade? O ΔV? Isso eu não sei. E a gente calcula como? Vamos calcular a área. Primeiro desse retângulo aqui. E depois desse retângulo aqui. A gente vai fazer a soma algébrica dos dois. E a gente vai ver quanto nós temos de ΔV. E vamos colocar na fórmula ali. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui embaixo. Vamos chamar isso aqui de área A1 e aqui de área A2. Vamos calcular primeiro a área A1. Vamos lá. Como é um retângulo, é base vezes altura. Vamos fazer aqui. A base desse retângulo vai de 0 a 5. Então, nós temos uma base de 5 e uma altura que vai de 0 até 4. aqui, 0 até 4. Então, nós temos 4. Ou seja, a área A1 é de 20. Como é uma variação de velocidade, 20 metros por segunda. Vamos calcular a área A2 agora. A2 também é um retângulo e também base vezes altura. Quanto vale a base desse retângulo aqui? Vai de 5 até 20. Então, 20 menos 5, né? Tempo final menos o inicial. 20 menos 5 são 15 de base. 15 de base vezes. E a altura? A altura está aqui, ó. A altura vai de menos 3 até 0. De menos 3 até 0. Como está abaixo da linha, a gente vai colocar negativo aqui. Menos 3. Menos 3. Então, nós temos 15 vezes 3, são 45. 45 metros por segundo. Só que é negativo. Beleza? Agora, vamos fazer a soma desses dois. O que nós temos aqui? Para a gente ter uma variação de velocidade total do trecho. Nós temos a soma de 20 mais menos 45. Somando as duas variações. Então, nós temos uma variação de 20 menos 45 vai dar menos 25 metros por segundo. Esse é o ΔV. A gente vai colocar esse valor na fórmula em cima ali na letra A. Então, vamos lá. Aceleração média é de... Deu menos 25 em cima. E o tempo é de 0 até 20. Então, nós temos 20. Fazendo essa divisão aqui, a aceleração média é... Se você quiser dividir aqui metade e metade, vai dar 12,5 por 10. 12,5 por 10 é 1,25. Negativo, né? Metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta da letra A. Ok? Beleza? Bom, agora eu vou fazer o gráfico. Vamos ver se cabe nesse canto aqui. A letra B, ele pede o gráfico da velocidade em função do tempo. Como vai ser que cabe aqui? Olha aqui a letra B. Aqui na mão mesmo. Devagarinho. Assim. Assim. O tempo aqui em segundos. E a velocidade aqui... Metros por segundo. Beleza? Então, aqui nós temos o seguinte. A gente já sabe que o exercício diz aqui que a velocidade inicial é zero. Então, no início, velocidade inicial, zero, sai daqui. Ele vai até 5 segundos. Vou colocar mais ou menos aqui 5 segundos. Repara o seguinte. Ele sai do zero e a variação de velocidade no primeiro trecho é de 20 aqui. Já está amarelo aqui. Está aqui. Uma variação de 20. Então, ele sai de zero e vai até 20. Uma variação de 20. Então, a velocidade final é 20. Vou marcar aqui. 20. 20. Até aqui. Minha reta. Está subindo certinho. Ficou meio tortinho, mas... Minha reta subindo aqui. Agora, o segundo trecho. De 5 até 15. Nós calculamos que a variação de velocidade é 45. Está aqui. Menos 45. A variação é menos 45. E nós já sabemos que a velocidade inicial é 20, que é o começo desse trecho. Está bem aqui. Ele começa aqui no 20 e ele varia com menos 45. Então, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui. Delta V é igual a velocidade final menos a inicial. A variação do segundo trecho deu menos 45, que nós calculamos. Aí, a velocidade final eu não sei, mas a inicial eu sei que é 20. Não sei que é 20 porque é a saída aqui do primeiro trecho. O final do primeiro trecho é o início do segundo trecho. Então, passando esse menos 20 para lá, a gente vai ter assim. Menos 45 mais 20. Mais 20. Então, nós temos uma velocidade final de menos 25 metros por segundo. Essa é a velocidade que eu tenho que chegar no gráfico. Então, ele vai sair do 20 e vai até o menos 25. Então, o menos 25, eu vou marcar mais ou menos aqui embaixo. Mais ou menos aqui. Menos 25. E aí, ele vai até o 20 segundos aqui. Aqui. Então, a gente vai fazer um gráfico que desce aqui. Mais ou menos. Vou tentar acertar aqui mais ou menos. Assim. Não, ficou bom, não. Aí, um pouquinho melhor. Certo? Então, olha só. Ele sobe, depois ele desce. Inclusive, dá até para a gente calcular o tempo, porque a velocidade é zero. A gente já tem todos os dados para fazer o vovô ateu aqui, né? A gente poderia até fazer isso também. Ok, pessoal? Então, esse aqui é o gráfico, o esboço do gráfico da letra B. E nós encerramos, assim, essa lista pequena, né? Lista pequena com quatro exercícios. No próximo vídeo, eu vou falar com vocês sobre o próximo assunto, que vai ser novo, né? E aí, vou explicar certinho como vai ser. Conteúdos e atividades. Beleza, pessoal? Até a próxima. Valeu. Um abraço. E aí, vamos lá.